Oi gente, uma ótima tarde pra você, ao vivasso meio dia 18, seja muito bem-vindo ao SBT e você. E olha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida pra você? Eu quando vim aqui pra São José do Rio Preto, eu vim pensando na minha qualidade de vida, na qualidade de vida da minha família, ter um pouquinho mais de tranquilidade. A primeira coisa que eu pensei foi no trânsito, fugir do trânsito de São Paulo, né? Ter um pouco mais de saúde, me alimentar melhor. E pra você aí na sua casa, o que você pensa, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em ter qualidade de vida? O que é? É fugir do trânsito também? O que você pensa em melhorar na sua vida aí? É ter mais saúde? É ter segurança? A gente acabou de ver aí no jornal, né, esse assalto que teve em Aracatuba. E aí, né, como é que a gente fica numa situação como essa, quando acontece pertinho da nossa casa? O que é ter qualidade de vida? Nós fomos até as ruas de Rio Preto pra fazer essa pergunta. E aí, qualidade de vida é o que pra você? Pra mim, qualidade de vida é você ter um bom trabalho, é você conseguir colocar seus filhos numa creche, numa escola boa, ter uma educação melhor, ter um bom hospital pra você estar levando a sua família. Eu acho que isso é ter um sossego na sua casa, né, poder descansar sossegado, poder saber que não tem muito risco, sabe? Bom, em primeiro lugar é que não esteja tanta discriminação entre o pobre, né, e o rico, porque hoje em dia a discriminação nessas duas separações é visível demais, né? E melhorar, assim, no emprego, né? Qualidade de vida pra mim é estudo, ter escola, hospital perto. Qualidade de vida que a gente pensa é tivesse um dinheiro, né, se alimentar bem, se não pudesse vestir bem, né, morar numa casinha boa que você não dá gente, né, que é o problema da gente é isso daí, né? É, mas do mais é tanto saúde, que é importante na idade que eu tenho aqui, eu tenho saúde pra uma criança qualquer, aí ó, aí ó, então daí a gente vai tocando a vida até quando Deus quiser, né? É isso aí, né, gente, qualidade de vida é uma coisa pra mim, é outra coisa pra você, cada um pensa de uma maneira a respeito da qualidade de vida, né? Mas você sabia? O que que mede a qualidade de vida, gente? Como que é medido isso? Você já parou pra pensar? É através do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice é medido anualmente pela ONU e ele utiliza os seguintes fatores. A educação, que significa os anos médios de estudo, a longevidade, que é a expectativa de vida da população, e a riqueza, que é o produto interno bruto per capita. Então é o seguinte, esse índice, ele é uma referência quanto à qualidade de vida dos países numa escala que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é esse país. E tem também o das cidades. Então, aí você pensa, ó, você podia ter visto esse índice, né, pra escolher onde eu vou morar. Pois é, então vamos dar uma olhadinha como é que nós estamos no ranking global. Quais são os países mais desenvolvidos aí, melhores pra gente morar? O Índice de Desenvolvimento Humano, no ranking global, 2016, gente. Primeiro país, ó, o melhor em qualidade de vida seria a Noruega. Depois vem a Austrália e depois vem a Suíça. Aí você para e pensa, onde será que tá o Brasil? Onde você pensa que ele tá, hein? Em qual é a colocação do Brasil? 79, gente. 79 é a posição do Brasil no índice de qualidade de vida. Mas será que essa posição é boa? Vamos dar uma comparada aí nos nossos vizinhos, né? Quem será que tá na nossa frente? Quem será que tá atrás da gente? Ó, os nossos vizinhos. Chile, posição 38. Argentina, posição 45. Uruguai, 54. Venezuela, 71. Então, esses daqui, ó, estão na nossa frente, né? Nossos vizinhos e nós estamos no 79. Atrás da gente tem Peru e tem Paraguai. Estão em posições inferiores pra gente ter aí uma referência de onde tá o nosso Brasilzão, né? A gente não tá tão bem, mas a gente também não tá tão mal, né? Agora na nossa região, vamos ver aí, ó, nas cidades, né? Tem também esse índice que é o municipal, pra gente ter uma ideia. Primeira cidade, a mais legal pra se morar, São Caetano do Sul. Depois vem Águas de São Pedro e depois Florianópolis. Aí a gente fez também um ranking das cidades mais próximas aqui da nossa região, tá? Tem várias aqui pra você ver, ó. Ilha Solteira, na posição 18. Presidente Prudente, na 25. Fernandópolis, na 50. A gente, ó, São José do Rio Preto, empatadinho com Fernandópolis, na posição 50. Votuporanga, 67. Adamantina, 67 também. Arassatuba, na posição 76. Catanduva, na 92. Junto com Monte Aprazível, também na 92. São várias cidades aqui da nossa região. A gente reuniu 100 cidades pra mostrar pra você que existem várias cidades aqui, pertinho da gente, que tem uma boa qualidade de vida. Inclusive, aqui, São José do Rio Preto. Por isso, vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa cidade tão linda, né? E tão desenvolvida e tão boa pra se viver. Melhor do que ele não tem. Fernando Marques, historiador, já tá aqui comigo pra falar um pouquinho mais desse desenvolvimento todo. Tudo bom, Fernandó? Tudo bem, prazer. Obrigada por você ter vindo, viu? Grande prazer. O que é qualidade de vida pra você, pessoa, Fernando Marques? Qualidade de vida pra mim, vou até brincar com as pessoas, né? Quem procura... Minha mãe sempre dizia uma frase, a vida é um eterno buscar. Então, se você for buscar, você quer falar em qualidade, você tem que buscar a qualidade de vida. E qualidade pra mim é arte. Arte, conhecimento. Então, sem dúvida, essas são as melhores coisas. Mas na nossa região, a gente pode falar que a gente tem um pouco mais de privilégio que outras pessoas. É verdade, né? A gente vai pra uma cidade... Boa cidade abençoada. É, não, e outra, né? Topograficamente, ela começou já diferente das outras. A gente pega cidades... Eu não tô falando mal da cidade, ainda tem cidades que eu adoro até. Outro Catu, por exemplo, as ladeiras, né? As coisas que as cidades... É, cidades que começam uma rua aqui, a outra... Rio Preto é tão traçado, né? Muito bonito, muito fácil. Quase você não tem aquela coisa de você... Subidas. Dá pra você caminhar pela cidade em qualquer lugar. Dá pra você... É um traçado. Uma rua começa com o nome, ela termina com o mesmo nome. É uma coisa... Acho que isso torna a qualidade da nossa cidade melhor perante as pessoas de fora. Que vem de fora pra cá, fala, pô, é uma cidade bem estruturada. É verdade. Isso já ajuda a gente a ter uma qualidade de vida melhor. E você trouxe algumas fotos bacanas, né, Fernando? Vamos dar uma olhadinha? Como é que era Rio Preto aí? Olha só. A Rua General Glicério, olha só que coisa. A Rua General Glicério? É, a Rua General ali, pertinho entre a Siqueira Campos, né? Mais ou menos, um pouquinho entre a Jorge, a Silva, precisamente. É o comecinho da cidade. Isso aí, mais ou menos, é 1915, 16, por aí. Isso que eu ia falar, que ano? A cidade, Sérgio, porque era praticamente tudo rural, né? A cidade tem uma história rural, né? Porque os pioneiros que chegaram aqui... A gente fala sempre gostoso, sempre explicar uma coisa. A cidade tem essa coisa de todas as cidades serem fundadas, né? Sempre tem um fundador, tem a primeira casa. Rio Preto é diferente. Rio Preto nasceu através de uma lenda, onde 10 anos antes da fundação chegaram os pioneiros que vieram de Minas Gerais, né? E nessa história, o que acontece? Eles chegaram aqui, vieram tomar posse de umas terras que eles tinham adquirido. A gente não sabe se eles ganharam do governo, o que foi, mas eles tinham aposta disso. E eles, então, ao invés de fixar a residência aqui em Rio Preto, eles foram lá para a Estrada Boiadeira, onde pede Guapiação, onde é a Fazenda dos Carvalhos ali. Então, eles não são considerados os fundadores da cidade, porque eles foram se estabelecer na zona rural de Rio Preto. E isso que é a grande diferença, por isso que é a Luiz Antônio da Silveira, né? E a cidade, né? O primeiro grande censo que foi feito na cidade, por volta de... Um pouco antes da cidade nascer, porque nós temos, assim, o primeiro povoado, depois de 1894, foi quando nasceu a cidade de Rio Preto, né? A cidade era pequeniníssima, né? Era um povoado mesmo, né? Tem uma historinha até que, voltando do Paraguai, o Visconde Tunay, né? Que fala o Toné, né? O nome dele, um dos militares, voltando, passou com cinco soldados aqui, se hospedou na única casa que tinha coberta, que era do João Bernardinho Seis Ribeiro, em 1867. Olha só. Nossa! E ele falou assim, e ele escreveu, porque depois ele fez um livro, e ele escreveu no livro que essa cidade não ia prosperar, isso aqui talvez ia acabar. E errou feio, hein? Ele errou, errou, errou muito feio. Mas a gente tem que dizer o seguinte, até 1894, quando criou o município, a cidade não tinha nada mesmo. E é isso que eu estava falando do censo. O primeiro censo que foi feito lá, por volta de 1894, a cidade, vamos falar assim, os habitantes que tinham, 80% estavam na zona rural. Olha só! Muito poucos na cidade. Isso só foi modificar um pouco com a chegada do trem em 1912. Em 1912, quando o trem chegou, já tinha, por exemplo, colônias de famílias de italianos, trabalhando na zona rural aqui de Monte Alto, Tacuaritinga, ali no Café, né? E essas pessoas, então, o trem chegou aqui, Rio Preto, vieram para cá. Então, o trem foi muito importante. Com o desenvolvimento, as pessoas que estavam na zona rural começaram a chegar para a cidade. Por isso que o Rio Preto tem uma expansão muito grande, a partir da primeira e segunda década do século XX. E na tua família já é a quarta geração de Rio Pretenses, é isso, Fernando? Meu bisavô chegou da Itália, quando a cidade ainda nem tinha sido, nem tinha nascido ainda, como ainda era, não era comarca ainda de Rio Preto, né? Em 1897, em 1894. Ele chegou e estabeleceu aqui, e ele comprou um sítio. Esse sítio ficou chamado do Sr. Joaquim, o sítio do Sr. Joaquim, e depois ficou chamado de Morro Pelado. Hoje é onde, lá em cima, o jardim onde tem o colégio Jamil Cauã, aquele lado de cima da cidade, era todo o meu avô. Olhei. Até lá embaixo. Essas pessoas não seguravam nessa época, né? E o que você acha, tem o slogan, né? Terra de oportunidades, né, Rio Preto? Quando começou esse slogan aí, e realmente é o correto, né? É uma terra que abraça todo mundo que chega e que dá oportunidade para quem quer trabalhar. É, vamos dizer no segmento, né? Porque a gente tem que esclarecer bem para as pessoas em casa também, que é o seguinte, Rio Preto é praticamente nulo em matéria de indústria, são muito poucas no Brasil. Água pecuária, muito pouca também. Então, a cidade de prestação de serviço, principalmente, se tornou uma referência nacional na prestação de serviços médicos. Hoje, as clínicas de Rio Preto, 70%, 70% das pessoas que vão se consultar são de fora. Então, se tornou uma referência, né? Graças a Deus. O INC é muito bom. Então, a gente tem que falar que a cidade é uma prestadora de serviços. Esta é a oportunidade por causa disso. O comércio, o nosso, é um comércio que se desenvolve normalmente, mas não extraordinariamente, por causa disso. Por exemplo, nós temos shoppings, temos sim, tal, mas o que mais se desenvolve é a prestação de serviços. É o melhor, acho que é o que a cidade pode mais ser chamada lá fora como uma prestadora de serviços de qualidade. Esta é a qualidade de vida de Rio Preto. O ar, que nem a gente fala, já teve até conversas com muitos amigos médicos, principalmente, epidemiologistas, pessoas do ramo, né? Dizendo que o ar de Rio Preto, apesar de quente, ele é um ar extremamente bom para a resistência de vida. Quer dizer, eu não sei se é porque a falta de um frio, a falta de a cidade ter um, o que a gente pode dizer, uma poluição que é muito longe, a zona rural, que é a zona rural, já não existe mais praticamente no Rio Preto. É, já evoluiu muito. É, então, quando tem uma zona rural, ou não vem muito a poeira, essa poeira da terra, já não vem mais para a gente. Que, por outro lado, é ruim também, porque não retém a chuva. Aí vem as nossas enchentes, é por isso que acontecem as nossas enchentes. Muito bem. Fernando, obrigada por você ter vindo. Foi um prazer conversar com você, viu? Prazer, é todo meu. Valeu. E você de casa, não saia daí, porque no próximo bloco tem Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, conversando aqui comigo ao vivo, tá? E agora tem um recadinho para você. Agora quero falar com você que mora em São José do Rio Preto e toda a região. Estão chegando os prêmios do Saúde CAP. Dá só uma olhada. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil reais, E no quarto prêmio tem 300 mil reais pra você. E os giros da sorte continuam e estão maiores, hein? 10 prêmios de 2 mil reais. Pra você concorrer a tudo isso, é simples. Basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa 15 reais. E depois acompanhar o sorteio que acontece domingo, dia 22 de outubro, ao vivo, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E você comprando o seu certificado, você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite todos os prêmios do Saúde CAP e corra. Vai comprar o seu certificado de contribuição e torcer com a sua família. Aproveite. Meio dia 33, já estamos de volta. Obrigada pela sua companhia. E aí hoje a gente está falando aqui de qualidade de vida, né, gente? Como é importante a gente pensar sempre nisso, todos os nossos dias. E agora eu tenho o prazer de conversar com Cauê Macris. Ele é presidente da Alesp e, olha, iniciou a vida pública aos 21 anos como o oitavo vereador mais votado na cidade americana. Em apenas 12 anos foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com 88 dos 94 votos da casa, quase por aclamação, né? Parabéns, Cauê. Obrigada por estar aqui hoje comigo, batendo um papo sobre o que você vem fazer aqui em São José do Rio Preto. Bom dia. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, com seus telespectadores, falando um pouco sobre esse assunto tão importante que é a qualidade de vida da nossa população. É verdade. E hoje, Cauê, o desenvolvimento humano é medido por alguns estudos, como o IDH, que foi como eu abri o programa dizendo, né? E ele é feito através da ONU. E o Brasil aparece nessa posição de número 79. Agora, hoje, aqui em São José do Rio Preto, você veio falar sobre o IPRS, né? Que é o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Esse índice, ele é importante, esse levantamento é importante para todo mundo que está nos assistindo. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais o porquê dessa importância, né? Na vida das pessoas. Olha, primeiro dizer da alegria, né? De poder estar aqui em São José do Rio Preto, divulgando aqui da região administrativa, o IPRS 2016, que mede a efetividade dos gastos públicos em toda essa região. São 96 municípios atingidos. Nós ainda iremos às outras sedes de regiões administrativas. Então, estaremos em Araçatuba semana que vem. Estaremos em Prudente também, fazendo a divulgação desse índice em cada uma dessas regiões. Mas eu acho que o mais importante é discutir o planejamento. Isso aqui nem na nossa casa. Quando você ganha o seu salário, você vai no mercado, você faz a sua listinha de compras. Porque, por exemplo, se você vai no mercado, no primeiro dia útil do mês, com fome e não fez a sua listinha, você tem uma tendência a comprar coisas que não são essenciais para a sua vida e necessárias para o seu dia a dia. Na gestão pública, ela não pode ser diferente. Você tem que ter um direcionamento, uma guia, uma bússola de onde você vai fazer o gasto público para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E este guia é um pouco do que o Legislativo do Estado de São Paulo está apresentando nesse índice paulista de responsabilidade social do ano de 2016. Vale lembrar que é a sua nona edição. Então, esse índice já está sendo feito há quase 20 anos. Ele tem utilizado e guiado os gestores públicos de como fazer o gasto público. E aqui a gente vem com muita alegria poder fazer essa divulgação, sabendo que a região de São José do Rio Preto, ela é primeiro lugar no índice de longevidade. O que é longevidade? O amadurecimento da sociedade. Então, você tem uma expectativa de vida alta. A gente vive mais aqui na região. E também o primeiro lugar na parte de escolaridade. Então, são dois dos três maiores índices onde a região de São José do Rio Preto é o primeiro lugar. Então, a gente está fazendo essa proposta e trouxemos hoje para que todos os prefeitos, os vereadores, tomem conhecimento desse índice e que norteiem e guiem a sua gestão pública por esses dados que são tão importantes dentro da gestão, assim como a gente faz a listinha de compra na hora de fazer o mercado em casa. Que bom. E, inclusive, Cauê, a gente fez um comparativo desses números que você disse de 2008 até agora. E a gente vai dar uma olhadinha agora. Olha, nesse quesito que você falou da riqueza, né? Em 2008, estamos lá, 11º lugar aqui na região de São José do Rio Preto. Depois, a gente subiu um pouquinho, né? 2010, 2012, 2014, para 10º lugar. A gente manteve ali, né? Teve uma evolução pequena, mas manteve. Como que você avalia isso e como isso influencia na vida das pessoas? O fator riqueza, que significa o fator de renda, né? E com a renda, as pessoas conseguem comprar suas casas, fazer sua comprinha no fim do mês, pagar as contas e tudo mais. Qual a importância desse índice na vida do dia a dia das pessoas? Olha, vale lembrar que esse índice, que a região está em 10º lugar, de 16 regiões administrativas que nós temos no Estado. você está numa faixa intermediária em relação à riqueza, e depois nós vamos avaliar os outros índices. E o que é mais interessante aqui, e é o comparativo que eu fiz, inclusive, lá na reunião que nós tivemos na Câmara Municipal hoje, com todos os prefeitos da região, é discutindo o seguinte, você tem uma alta qualidade de vida, de tempo, de expectativa de vida, você tem um alto índice de escolaridade, mas você não é, a região aqui, a administrativa de São José do Rio Preto, não é a mais rica do Estado. Então, tem mostrado que o investimento tem sido feito da maneira correta, porque você tem regiões mais ricas do Estado, em que não tem boa longevidade, boa expectativa de vida, e que não tem bom índice de investimento na educação. Eu acho que isso é muito importante, é claro que isso faz com que você tenha que aumentar e ampliar a atuação, por exemplo, no agronegócio, que é muito forte aqui na região. Eu conversava, inclusive, com o deputado Bolsoni, que nos acompanha nessa trajetória, esteve na Câmara, da importância do agronegócio, e de quanto ele representa no PIB do nosso Estado, aqui na região. Então, a gente tem que estimular o agronegócio, e estimular a indústria para conseguir garantir mais renda para investir em setores importantes da região. Agora, o comparativo de educação e longevidade, como você disse, enche a gente de orgulho, né? Olha lá, educação, 2008 até 2014, em primeiro lugar, e a gente já pode colocar na sequência a longevidade também, em primeiro lugar. Que coisa boa, né? Olha como é interessante. Toda a população que mora na região administrativa de São José do Rio Preto, ela está em primeiro lugar de todas as regiões administrativas do Estado. São 16. Nós temos no Estado de São Paulo 645 municípios. Isso quer dizer que a qualidade de vida dessa região é muito boa. É gostoso morar aqui. As pessoas vivem mais aqui. As pessoas têm um índice de educação para os jovens muito bom. Isso, a efeito de comparativo é muito bom. E lembrando também que depois, no site da Assembleia, que é al.sp.gov.br, você tem o detalhamento desse índice cidade por cidade. Já está lá disponível. Quem quiser entrar, pode entrar. É www.al.sp.gov.br. Lá o detalhamento individual, município por município. E esses municípios, eles são classificados em grupos, e esses grupos é conforme o investimento em cada uma dessas importantes áreas. Olha só. E você falou agora da educação. Então, eu acho que a gente poderia começar agora a falar um pouquinho sobre isso. Porque aqui em São José do Rio Preto, Cauê, nós temos os núcleos da esperança. Olha só que bacana. A gente vai mostrar para você um pouco. Porque são locais que oferecem atividades em período integral para as crianças. E o que eu queria te perguntar é o seguinte. Mesmo com esse destaque positivo que a gente mostrou agora, né, na nossa região, onde nós ocupamos a primeira posição entre esse ranking das 16 regiões do Estado, como que a gente consegue garantir não só a vaga nas escolas, né, que é a maior preocupação dos pais, mas uma educação de qualidade para as crianças e também para os adolescentes, como esse exemplo maravilhoso que a gente tem aqui em São José do Rio Preto. Não só a vaga, mas sim a qualidade também. Olha, é uma característica de vários aspectos, né. Primeiro, essa discussão entre o município e o Estado. Isso aí é fundamental que tenha um segmento de continuidade. segundo o estímulo. Educação, ela precisa ser estimulada pelo gestor público. Muitos gestores e prefeitos acreditam que como a educação é uma coisa que não traz voto, porque você investe sempre a médio e longo prazo, deixam de investir num setor fundamental. E nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade com relação à geração de emprego. E olha como é interessante. Hoje, se você pegar uma plataforma como o WhatsApp, acho que todo mundo em casa usa o WhatsApp para se comunicar, para conversar um com o outro. Ela gera no mundo 57 empregos. 57 para 1,6 bilhão de usuários. Olha como o número é interessante. Isso tem feito com que o quê? Que a tecnologia diminua a possibilidade da oferta de emprego. Então, você pega uma montadora de carro, por exemplo, que gerava uma quantidade grande de emprego com o robô, os robôs e a robotização, você diminui. Então, a necessidade hoje de você qualificar a mão de obra. E o que é qualificar a mão de obra? É o investimento na educação. Nós temos que acreditar que quando o prefeito, o governador, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, elas discutem o investimento na educação, ela está pensando na próxima geração. Nós estamos pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. E é esse tipo de investimento que nós temos que garantir. Então, eu quero dar parabéns. Primeiro, pela qualidade do índice que foi colocado dentro da região. Primeiro lugar em educação é fantástico. E eu fiz questão de iniciar essa trajetória nossa, da divulgação desse índice, justa e exclusivamente por conta do índice da educação ser primeiro lugar a região. E a gente precisa estimular os gestores a investir em educação. O próprio nome já diz, núcleos da esperança, né? Esperança no futuro melhor, né? Esperança no futuro melhor, com certeza. E falando de futuro melhor, vamos falar dos nossos velhinhos, né? Que seremos nós no futuro também, né? O outro índice, o outro fator aí do IDH, a longevidade. Outro fator que a gente se destaca aqui também, né? Nós aqui da cidade, Cauê, nós temos essas academias ao ar livre. Olha que bacana! Essas academias são espaços, né? Destinados para a prática de atividades físicas aqui em São José do Rio Preto. E elas têm aqui em diversos locais da cidade, né? Em diferentes regiões. E quase 20% da população de São José do Rio Preto está acima dos 60 anos. E a expectativa de vida aqui é 75 anos. Uma ótima expectativa de vida. Agora, quando o estilo de vida melhora, não são só as academias ao ar livre. É estilo de vida, uma alimentação mais saudável. Graças a Deus, tudo isso está mudando, né? Tudo isso contribui para que essa expectativa de vida aumente cada vez mais. Ou seja, a população está envelhecendo. Queria saber qual é a sua visão para enfrentar essa nova realidade, que também gera algumas preocupações. Olha, a preocupação com a melhoridade sempre é fundamental e importante em qualquer região do Estado. Quando você fala que aqui é primeiro lugar índice de longevidade, uma palavra até parece difícil no primeiro momento, mas a gente traduz, expectativa de vida. Quantos anos a gente vive? Mostra que você tem a qualidade de vida para aqueles que contribuem à vida inteira. E há pouco tempo atrás, você se aposentava com 50 anos, você se aposentava com 55 anos. Hoje, uma pessoa com 65 anos ainda tem condição tranquilamente de ter uma atividade do dia a dia, profissional. Então, você, cada vez mais, você tem melhorado a qualidade de vida das pessoas. Isso amplia a possibilidade de eles viverem mais. No poder público, o que você faz para garantir a longevidade? Você tem investimento, como você colocou, primeiro, na área da saúde. Então, uma medicina com uma melhor tecnologia. E olha que saúde é um problema em todas as regiões. Cada um dos municípios, tenho certeza, inclusive aqui na região, você tem problema com a saúde pública, porque isso é uma característica do Brasil. Precisa-se discutir a reforma do Sistema Único de Saúde com o SUS, mas o investimento na saúde preventiva é importante. Então, as unidades básicas espalhadas pelos bairros, pensando sempre naquilo que pode acontecer e não depois, na correção depois do que aconteceu. Essa é uma necessidade extremamente importante. As atividades físicas. Então, você fomentar áreas de lazer, como essas praças, que as pessoas vão lá, claro, para descansar, mas também vão para fomentar a prática esportiva. É fundamental o esporte na vida das pessoas para garantir o bem-estar social. Atividades. Então, o mercado de trabalho também absorver aquelas pessoas que têm mais experiência é fundamental o fomento e o incentivo para esse tipo de trabalho. Então, isso tudo, essa característica toda, é o que faz com que você tenha a marca de primeiro lugar em longevidade, de expectativa de vida aqui da região. Mas, é claro que os gestores precisam manter esse índice e manter os investimentos nessas ações pontuadas aqui por nós para garantir com que continuem sendo o primeiro lugar no índice de longevidade. Muito bem. E, Cauê, você acha que a grave crise que o país tem enfrentado nos últimos anos, ela influenciou, ela comprometeu os índices que foram apurados? Você acha que você esperava outros números? Você teve essa crise, o que ela acarretou? Falta de recurso de investimento. Hoje, você tem as prefeituras com muita dificuldade de novos investimentos. Um estado que também tem dificuldade, mas, graças a Deus, São Paulo é um estado equilibrado, então, gasta menos do que arrecada. Eu acho que essa é a premissa básica da gestão pública. Infelizmente, não é o que a gente tem visto os outros estados brasileiros que não conseguem nem pagar salário dos seus servidores públicos. Aqui em São Paulo, a gente não tem essa dificuldade, mas você precisa garantir esses investimentos com gestão. Eu costumo dizer que tem duas coisas que dentro da gestão pública comprometem os investimentos que são tão importantes para a população. A primeira delas, corrupção. Você precisa ter um combate muito claro, um enfrentamento muito claro em relação à corrupção dentro do poder público. E quando eu falo corrupção dentro do poder público, eu falo nas esferas municipais, estaduais e federal. Você precisa incentivar os instrumentos de controle, o Ministério Público, as polícias, polícia civil, polícia federal, a polícia militar. Você tem que incentivar os instrumentos de controle dos tribunais de conta, as assembleias legislativas, as câmaras municipais a fazerem o controle contra a corrupção. E o segundo ponto, má gestão pública. Porque você administrar o dinheiro público é que nem administrar o nosso próprio dinheiro. Então, você precisa de gestores, prefeitos, vereadores, governadores, que entrem na máquina pública sabendo que aquele dinheiro, você tem que ter o mesmo zelo pelo dinheiro que você tem dentro da tua casa. Como os exemplos simples, como eu tenho dado costumeiramente, apagar a luz a hora que você sai de um cômodo. Você vai falar assim, poxa, mas esse é o mínimo que pode se fazer. Na gestão pública não se faz isso. Eu mandei apagar o prédio da assembleia, às dez horas da noite, nove e meia, dez horas da noite, eu tive quase 13% de economia na conta de luz. Nunca se apagou o prédio da assembleia à noite. Coisa simples. Então, a gestão, ela também é uma maneira que você desperdiça o dinheiro público. Então, no meio da crise, você aperta, diminuindo e acabando com a corrupção dentro do poder público, que esse é o nosso objetivo principal. aperta e traz gestores públicos que se preocupam em fazer mais com menos, que eu acho que esse é o principal objetivo. E investe da melhor maneira possível, usando os índices oficiais, como o IPRS, que nós estamos lançando agora, para saber realmente onde precisa ser investido o dinheiro público. Perfeito. E nada melhor do que a gente ter alguns exemplos bons para seguir. Na última edição da revista Exame, eles publicaram exemplos de cidades boas para se viver e trabalhar também, empreender, como a cidade de Melbourne, na Austrália. E o bacana é que ela foi considerada como um lugar que tem maior qualidade de vida do mundo e deu também algumas receitas de como garantir índices bons. Foi uma parceria que eles fizeram à prefeitura com as empresas privadas. Você acha que esse tipo de parceria é inevitável? É fundamental. Você tem que ter a aliança entre o poder público e o privado. Eu defendo muito isso. o que precisa se garantir é a transparência de como é feita essa conversa entre o poder público e o privado. Porque muito se coloca a hora que um agente público e um dono de uma empresa, por exemplo, sentam para conversar, muito se coloca poxa, mas o que está sendo se conversando? Como está sendo feita essa conversa? Então, se você tiver uma transparência total, você precisa do investimento privado dentro do público e vice-versa. o privado também precisa do público. Então, essa conversa é benéfica só para a população e é o que nós queremos. Então, a gestão precisa ser austera, a gestão precisa se dar da melhor maneira possível, com controle geral e rigoroso em relação ao gasto público, com transparência total. Tem que se dar transparência de como se gasta. não pode se encarar e ver uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa como uma caixa preta. Você tem que mostrar aquilo que se faz e como se gasta cada real. Porque é só assim que a população vai se sentir segura em fazer o investimento para começar a pensar em dar crédito novamente aos agentes públicos. Hoje, os políticos estão desacreditados. Exatamente. A sociedade, infelizmente, não acredita mais no político. Parece um caminho sem volta, mas não pode ser assim. só que ao mesmo tempo você depende da política. Você vai continuar dependendo da sua saúde, do posto de saúde que você vai. Você vai continuar dependendo da escola pública que seu filho frequenta. Então, melhor do que você desacreditar e largar a mão e falar eu não voto mais, eu voto em branco, eu voto nulo, não quero mais saber disso. Muito melhor do que isso é você começar a prestar atenção em quem são as pessoas que fazem diferente. Porque você tem que separar o joio do trigo. Depende da gente, né? Tem muita gente boa. Muita gente boa dentro do poder público. O que nós precisamos é separar o joio do trigo. É ter esse trabalho de fazer essa boa separação. Quantas pessoas não lembram, por exemplo, quem votaram para deputado estadual, para federal ou para vereador nas últimas eleições? Quantas pessoas não lembram? Eu mesma não lembro. Então, você vê como é necessário a gente começar a se preocupar em pesquisar. nós entramos no Facebook e pesquisamos a vida dos nossos amigos porque é interessante. Por que não, né? Por que não gastar um tempinho, por exemplo, para saber se a pessoa com que você pretende votar ou conhecer, se essa pessoa realmente tem alguma denúncia em relação à sua postura, à sua posição como agente público. Então, é essa autoavaliação que nós temos que fazer. Nós temos que separar o joio do trigo, mais importante do que as bandeiras que os partidos carregam são as pessoas que empunham essa bandeira. Então, você pode muitas vezes ter uma sintonia, olha, eu acredito na ideologia tal, na ideologia, sou mais de direita, sou mais esquerda, eu gosto do social, eu gosto do liberal. Mas, peraí, mais importante do que a bandeira que vai ser empunhada é quem está carregando essa bandeira. E os resultados que vão vir para a gente mesmo. Porque, às vezes, você pode gostar mais do social, mas a pessoa que carrega a bandeira do social, ela tem envolvimento com corrupção, ela tem envolvimento com isso, com aquilo. Então, você precisa conhecer quem que está empunhando a bandeira do que você acredita. É mesmo. Cauê, obrigada por você ter vindo, foi um prazer. Obrigada pela atenção que você deu na nossa cidade, viu? Eu que agradeço, Miran, coloco sempre à disposição, lembrando que nós ainda estaremos também na região de Arassatuba, nós ainda estaremos também na região de Presidente Prudente, divulgando o IPRS, e quero deixar aqui simbolicamente um livro na sua mão, que é o livro que nós estamos divulgando com todos os municípios detalhadamente, para todos os municípios aqui da região de São José do Rio Preto, assim como nós teremos também de cada uma das regiões administrativas do Estado. Muito bem. Agradeço a oportunidade, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Isso aí, agora tem um recadinho para você. Vou falar agora com você que adora cuidar do seu carro. Você precisa conhecer os produtos da Aromazil Car, a linha própria da Aromazil, que tem mais de 50 produtos para você cuidar do seu carro por dentro e por fora. Olha, uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos para cuidar de tudo que você mais gosta com produtos de altíssima qualidade. Olha, agora seu carro vai ficar mais bonito, mais limpo e mais cheiroso. Quando você for lavar o seu carro, você tem que usar esse produto aqui, olha, é o Lava Alto com cera da Aromazil Car. O seu carro vai ficar limpo, protegido, conservado. Ele limpa profundamente com a sua fórmula especial, deixando uma película protetora que prolonga o tempo da pintura. Olha que maravilha, hein? Agora, se você precisa cuidar do brilho do seu carro, você vai experimentar essa daqui, olha, que é a cera protetora Aromazil Car. Ela promove máxima proteção e alto brilho para todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final e com grande durabilidade no final do dia. Agora, já vai anotando aí os endereços dos supermercados, onde você encontra toda a linha Aromazil, enquanto eu vou te mostrando toda a linha de produtos, tá? Para finalizar os cuidados, você vai usar o Limpa Pneus, que vai deixar o pneu do seu carro pretinho, com aquele brilho intenso, duradouro, finalizando a limpeza de forma profissional. E além de tudo isso, é claro que a Aromazil Car tem também a sua linha de aromatizantes automotivos. São três tipos para você escolher. Tem os aromatizantes em gel, tem também os líquidos com várias fragrâncias aqui para você escolher, a que mais combina com você. E tem também esses daqui, que são os sachezinhos. Afinal de contas, cuidar é fundamental, inclusive do seu carrão. Mais informações, acesse o site aromazil.com.br. Já voltei e agora o assunto é o seu futuro profissional. Você sabia que estudar na Uniplan é mais fácil do que você pensa e as vantagens são maiores do que você imagina? Pois é, essa é a sua chance de fazer a sua graduação com qualidade e com preço justo. Na Uniplan, você paga mensalidades de apenas R$ 169,00 e ainda conta com aulas diárias, professores qualificados e uma estrutura completa. Isso mesmo, apenas R$ 169,00 mensais. E tem mais, a matrícula só custa R$ 50,00. Então venha estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. É a sua formação profissional com mais economia e com muito mais qualidade. Nunca valeu tanto a pena você investir no seu futuro. Gente, então faça já a sua inscrição que é gratuita no site aquivocêpode.com.br ou ligue agora no 0800 725 0045 0800 725 0045 Aproveite, é a Uniplan. Gente, a semana só está começando uma hora da tarde, estou sem tempo pra nada. Amanhã a gente conversa mais, tá? Te espero. Beijo, tchau.